MÚSICA Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa E hoje iremos falar sobre os sabores do vinho Bom, quais são os passos para fazer essa degustação? É simples Primeiro, você tem que ter a preocupação da quantidade de vinho em boca Como assim? Se você colocar muito pouco vinho Será difícil a avaliação Mas se colocar muito vinho Sua boca vai ficar cheia Vai ter risco de você engasgar etc Não vai ser legal Eu sempre se preocupe em colocar uma quantidade moderada em boca Tá certo? Com o vinho em boca Puxe um pouquinho de ar Por que puxar esse pouquinho de ar? Ele vai facilitar a captação dos sabores do vinho Certo? Bom, e aí você vai fazer o que nós chamamos de mastigar o vinho Que é o que? Passar o vinho por todas as extremidades de boca A bochecha, dente, engiva, língua, tudo Ok? Feito isso Você vai puxar ar pelo nariz Engolir E soltar o ar pela boca Para você conseguir captar os gostos Que virão após você engolir o vinho Que se chama de retrogosto Tá certo? Bom, vamos fazer uma prática aqui Uma quantidade moderada de vinho Viram? Claro, fiz de uma forma exagerada para vocês verem como é feito esse processo Se você tiver um evento e precisa cuspir o vinho Mesma coisa Mas ao invés de engolir o vinho O cuspa Certo? Quais são as coisas que você tem que avaliar em boca? Bom, primeira coisa A acidez do vinho Como que ela se comporta? Ela se comporta o quanto a sua boca irá salivar após você engolir o vinho Querem fazer um teste? Peguem um pouquinho de suco de limão Bebam Passem pela boca o limão Que nem que a gente fez com o vinho Engolam Certo? Assim que engolir Abra a boca e faça assim Isso mesmo Faça isso E aí você vai ver que a sua boca vai salivar demais E você vai babar Ou seja Uma salivação alta Porque o limão é muito ácido Então se você beber um vinho E tiver a mesma salivação que você teve no suco de limão Você sabe que aquele vinho tem uma acidez alta Certo? E aí você vai ver Vai classificar os vinhos em uma acidez baixa Salivar pouco Acidez média E acidez alta Tá certo? Outro ponto são os taninos do vinho O que são os taninos? É aquela sensação que seca a boca Aquela secura em boca Tá certo? Você vai também classificar em baixo, médio e alto Mas veja Além da intensidade dos taninos Você tem que classificar a qualidade desses taninos O que isso quer dizer? Existem muitos bons vinhos que os taninos são altos No entanto eles não são agressivos Não são ruins em boca Tem muitos vinhos que você pode tomar Ele pode ter taninos médios ou altos Só que serem agressivos Não ficarem gostosos em boca Nós chamamos esses taninos de taninos verdes Que são esses taninos agressivos que não ficam bem Se o tanino for alto, médio, o que for Só que ele fica bem em boca Podemos falar que são taninos macios Taninos redondos Bons taninos Certo? Outro ponto O álcool do vinho Quando você beber o vinho Naturalmente você vai sentir um calor na garganta Uai O vinho é feito de álcool Certo? Beleza Então Se você sentir esse calor na garganta Ele é um vinho com álcool médio Certo? Só que se você beber e sentir muito calor na garganta Aquela um pouquinho de dorzinha na boca do estômago Sabe aquele foguinho que dá na boca do estômago Isso quer dizer que o álcool é um álcool alto Se você beber e não sentir nada Alcool baixo Tá certo? Corpo do vinho O corpo do vinho é o peso que ele faz na sua língua Qualquer exercício que você pode fazer para tentar avaliar isso daí Bom, um vinho ligeiro, ou seja, de corpo baixo É um suco de limão Um vinho com corpo médio, um suco de laranja E um vinho encorpado, um suco de manga Tente se basear nessa forma para tentar classificar o corpo do vinho Correto? Beleza E temos também o fim de boca Que é o que? Acabamos de beber o vinho Como ele se comporta? Qual a intensidade de fim de boca E qual a persistência desse fim de boca Certo? Então podemos ter vinhos com o fim de boca forte e persistente E por aí vai É necessário você fazer essa avaliação de fim de boca Porque isso é um tópico de qualidade do vinho Se tiver uma grande persistência de fim de boca É um vinho de qualidade Tá certo? E sempre que for beber o vinho Anote todos esses pontos que nós levantamos Na sua biblioteca de referência que já tínhamos falado É muito importante você perceber essas diferenças em cada vinho Mole, plano, adequado e sápido São vocabulários para descrever acidez do vinho Mole Vinho sem acidez nenhuma Muito baixo Muito pobre de acidez Plano Um vinho que tem acidez Mas ainda menos do que o necessário Um mede menos Adequado Um vinho com acidez correta Média E sápido Um vinho com acidez elevada Que faz salivar bastante Um vinho quente Um vinho quente Quer dizer que é um vinho com teor alcoólico muito forte Um vinho aguado seria um vinho de corpo muito leve Seria aproximadamente O corpo de um suco de limão Por exemplo Temos também Um vinho magro O vinho magro Seria um vinho Médio menos Mais corpo Que um suco de limão Mas não chega a ser um corpo médio Corpo médio Já disse né Um corpo médio E temos O vinho encorpado Ou robusto Que é um vinho com bastante corpo Seria aproximadamente O suco de manga Bom galera Muito obrigado Mais um programa chega ao fim E quero convidar vocês Ao próximo programa Que será um programa dedicado a queijos Ou seja Iremos mostrar algumas harmonizações Que vocês podem fazer Para uma mesa de queijo Uma tábua de queijo Não percam Será muito, muito, muito interessante E se vocês curtiram esse vídeo Deem joinha Se inscrevam no nosso canal Compartilhem e curtam Nossas páginas das redes sociais E lembrem-se Se você tiver menos de 18 anos Não beba Se for dirigir Não beba E se for beber Beba com moderação Sem excessos Beleza pessoal Até semana que vem E muito obrigado Tchau 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 Tchau